Boa tarde a todas e todos, às 13 horas e 10 minutos do dia 1º de dezembro de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação, estou aberto os trabalhos da nossa 11ª audiência pública, com a presença, pelo menos está ali no meu lado esquerdo, do deputado Maxi Lemos. E o objetivo dessa audiência pública é discutir o Projeto de Lei 4.322, de 21, de autoria exatamente do deputado Maxi Lemos, que altera a Lei 5.100, de 2007, de autoria do deputado Carlos Mink, que trata da repartição aos municípios da parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS para tratar do critério de conservação ambiental e incluir a política de proteção animal como critério de distribuição de ICMS ecológico e suas emendas de plenário. Eu queria registrar as seguintes presenças. da doutora Stefani, não, Stefani não está aqui não, é a Liliane, que eu lia para a Stefani, a Morena, a doutora Liliane, o doutor Thompson, o doutor Vinícius Cordeiro, que eu imaginava que era um especialista em direito eleitoral, mas já vi que é do direito animal. Doutora Priscila Sacalém, representando a Casa Civil, doutor Juan, Juan Henrique de Barros Cabral, representando a Subsecretaria de Conservação do CEAS, da Secretaria do Meio Ambiente, o INEA, doutor Leandro Gomes, doutora Vanessa Teixeira, pelo menos está aqui com um vermelho, estaria presente, mas não está. André Veiga, gerente das unidades de conservação, esses são os convidados e aqui com presença registradas. a Sônia Maria Silveira, apoiadora da causa animal, é isso? A Sônia Marques, protetora de animais independentes, querida, eu tenho que ler o que está, é que a letra é ruim, é Sônia Cecília, T.Demoraes, sim, querida, mas eu estou lendo, eu não lhe conhecia, se não acertava, eu estou lendo, Pedro Barbosa, Vinícius, já anunciei, nosso secretário de proteção animal do município da capital, o Emiliano Reis, da CEAS, que já se apresentou aqui, o Eduardo Freire, está representando aqui a Secretaria do Meio Ambiente de Japeri, está aí? Seja bem-vindo. Paulo César Geraldo, cadê o Paulo César? Acessor do nosso vereador Luiz Carlos Ramos, não é isso? O Gabriel Pereira, Auditor Fiscal, o Leandro Gomes, diretor do INEA, já se apresentou aqui, o Juan já se apresentou, a Letícia, que também é do INEA, a Isabela Yasmin, cadê a Isabela Yasmin? Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Jéssica Lopes, da Prefeitura de Itaguaí, seja de bem-vindo, a Cristiane Sima, também de Itaguaí, agora estou em dificuldade, Daniela, de alguma coisa que eu não consigo ler, da Prefeitura, que também não tem nome, Prefeitura do RJ, só tem 92, de onde será? Está escrito Prefeitura do Rio de Janeiro, só tem 92, assessora de imprensa, do secretário Vinícius, quer dizer isso? Perfeitamente. Um nome inelegível, quem ama a castra, não sei quem é, como é seu nome? Keila Moraes, se você conseguir ler, eu te dou um prêmio, Keila Moraes, tu conhece aí? Não, não é possível. Não, não é possível. Ela assinou. Aí agora tem um outro decodificado, Keila Moraes, projeto Quem ama a castra. Um assinou, o outro escreveu o nome. E, finalmente, para terminar, Camila Prado. Bom, então vamos iniciar. Tem aí à mesa o projeto de lei 4322 de 21, de autoria do deputado Maxi Lemos, que visa alterar a lei 5.100 de 4 de outubro de 2007, que trata de repartição aos municípios dos 25% do produto da arrecadação do ICMS, para tratar do critério de conservação ambiental e incluir a política de proteção animal como critério de distribuição do ICMS ecológico. Então, o deputado está pretendendo legislar, modificando a lei 5.100, que trata de premiar os municípios que investem em conservação ambiental. Esse foi o objeto da lei 5.100. Premiar com as suas próprias cota-partes de 25% do ICMS. E aqui a lei define, a lei 5.100 define o critério, no inciso 6 do artigo 1º, define o critério do que seria conservação ambiental. Que o deputado Maxi Lemos pretende dar nova redação. Não sei se todos têm a lei na mão, mas diz o seguinte, conservação ambiental, critério que considerará a área efetiva implantação das unidades de conservação existentes no território municipal, observadas as disposições do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC, e seu correspondente no Estado, quando aprovado. As áreas protegidas, a qualidade ambiental dos recursos hídricos, a coleta e disposição final adequada dos resíduos sólidos, bem como a política de proteção animal. A única novidade é o bem como a política de proteção animal. Aí pretende o parlamentar, o deputado Maxi Lemos, também alterar o artigo 2º da Lei 5.100, dando uma graduação enorme de percentual que vai de 1% a 5%. 1% para o exercício fiscal de 2023, evidentemente, porque se a lei mexe em alíquota um ano, pelo princípio da anterioridade, só pode valer no ano seguinte. Aí vai graduando de 1% para 1,8% em 24, 2,5% até 2030, 5 pontos percentuais. Essa é uma alteração de peso na Lei 5.100. E por que ele está fazendo isso? Estou vendo no objeto. Porque se uma antes era para proteger a área de conservação ambiental, essa visa incluir a proteção animal. Se mantivesse o mesmo percentual, por via de consequência, alguém iria perder. E depois, ele pretende alterar ainda o artigo segundo, o parágrafo segundo, o artigo segundo. e também modificar o inciso 1, 2, 3 e incluir o inciso 4 no artigo segundo. O inciso 4 não, alterar o inciso 4, ele altera o 1, o 2, o 3 e o 4. e finalmente, ele inclui no artigo 3º da lei 5.100, o inciso 5º, incluindo lá o órgão municipal de proteção animal. O projeto foi a pauta e recebeu, salvo erro de memória, seis emendas. 6 emendas. 6 emendas. Eu não vou lê-las todas, porque estão todas distribuídas. Duas, uma é de autoria do deputado Luz Paulo, outra de autoria do deputado Valdeck Carneiro, outra de autoria do deputado Carlos Mink, autor da lei original. Aliás, há 3, 4 são de autoria do deputado Carlos Mink, e a 5 e a 6 são da deputada Dani Monteiro. para a gente abrir a palavra, porque aqui está uma audiência pública. Então, eu queria explicar que a audiência pública não delibera. A audiência pública ouve, ouve, anota as questões mais importantes, e propõe através de relatório ao presidente da casa o que é a síntese da reunião e a síntese daquilo que possa ser o comum. Aqui não vai deliberar, não vai votar nada. No que concerne principalmente as emendas, porque o mérito da matéria é examinada em plenário. o resultado dessa audiência pública pode levar a aprovar a proposta original pura, se todas as emendas forem rejeitadas, a proposta original com emendas, e evidentemente gera um substitutivo, ou simplesmente o plenário também pode rejeitar o projeto de lei. dito isso, quais são as duas grandes novidades? O MINK, quando criou a lei original, ele visou que ampliasse a proteção ambiental, em especial nas áreas de conservação. e o que que tem na área de conservação? Tem flora e fauna, fora ser pulmões verdes urbanos, quando está em área urbana. E aí, isso também na área de conservação, ele claramente fala nas áreas protegidas, na qualidade ambiental dos recursos hídricos, na coleta de exposição final adequada de resíduos sólidos. Aí, o deputado Max coloca a política de proteção animal. Quando eu li o projeto, a primeira dúvida que eu tive, secretário Vinícius, é se numa área de conservação animal, eu posso subtender que essa proteção animal é daqueles animais que vivem na área da conservação ambiental. É um pouco vovó viu a uva. Se a flora tem que ser protegida, a vegetação tem que ser protegida, a fauna idem, porque são interdependentes. São interdependentes. Então, proteção animal, eu subtendi primeiro isso. Aí, na leitura, não tem emenda, estou lendo a lei lá atrás, aí, no artigo terceiro, o órgão municipal de proteção animal. Aí, cada município pode ter ou não o seu órgão e cada um tem as suas atribuições. A maioria dos municípios trata também corretamente da proteção animal dos pets, que é a grande população largada nas ruas, seja gato, seja cachorro, etc. Mas, não sei se as secretarias de proteção animal também têm a preocupação de cuidar das populações animais civílculas. por exemplo, no bairro que eu moro, ali na Redondeza, muitas vezes, macacos morrem. E macaco não é pet, porque ele vem pela fiação e acaba morrendo. E quem é que cuida disso? Se entra um macaco no teu apartamento, você telefona por cor bombeiro, o cor bombeiro vai dizer assim, se vira, porque a gente não consegue pegar macaco, porque ele é ágil demais. Mas, na verdade, você quer pegar para botar no habitat dele. O macaco fora do habitat é um desastre para ele e para os outros que estiverem próximos. Então, essa foi a primeira dúvida que me surgiu. A segunda dúvida que me surgiu foi em relação à alíquota, que eu entendi, que ele quer dobrar a alíquota em relação à alíquota original. Claro, para dar para ter mais proteção para mais coisas, não ficar restrito com uma lei original. Mas, aí, me veio à cabeça uma outra lei que vai ter que ser votada esse ano e ainda está suspensa por decisão do Barroso, o ministro Barroso, aguardando um acordo entre o governador e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, doutor Vinícius Cordeiro, que é a lei do ICMS, da sua distribuição de 10% dos 25%, a parte móvel do ICMS, ser empregada em educação e com parâmetros para avaliar a qualidade da educação. Temos aqui já duas audiências públicas desse tema, o Tom se teve presente, etc. Se eu incluo o aumento dessa alíquota, eu vou levar lá um complicador para outra lei já, que ainda não foi discutida, porque a lei anterior diz que ela não vai entrar no mérito da 5.100. Aqui não foi aprovada. A 5.100 será cumprida na integralidade. Mas, evidentemente, se a 5.100 tem uma alíquota, você aumenta a alíquota, você vai diminuir na outra alíquota. Eu queria só explicar que da cota à parte dos municípios, dos 25%, 75% é como se fosse uma parte fixa. O município usa, como bem quiser, 75% de 25%. Ele usa como bem quiser entender. Dos 25% restantes, que eu chamo a parte móvel, o município terá que colocar um pedaço na 5.100 e outro pedaço para cumprir o Fundeb, senão não tem um repasse do Fundeb. então é essa a segunda questão, que foram minhas dúvidas sobre o projeto, o projeto de lei. esse negócio de discutir percentual, se vai aumentar ou não, claro que isso é um dado empírico, cada deputado tem um percentual de proporcionalidade na cabeça por ano, não acho isso relevante. O que eu acho relevante é no final do exercício que percentual, quando ele estiver pleno, que percentual vai ser vai ser cobrado. Então, em cima disso e das emendas aqui alocadas, vamos abrir aqui as discussões. Não sei se o deputado Max Lemos quer falar no início, quer falar no final ou abre para os convidados, com vossa excelência desejar. Vou apresentar aqui o deputado Lúcio Paulo, todos os presentes aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos e de todas as manifestações pelas redes sociais em relação a esse projeto. Eu acho que o primeiro objetivo, Luiz, ele já foi alcançado, que é abrir uma discussão importantíssima em relação ao investimento da proteção animal. Então, está aberta uma discussão importantíssima, porque, infelizmente, eu estava ali ouvindo e se acabou colocando que algumas cidades já fazem esse tipo de movimentação. É verdade, algumas cidades já têm um hospital para animais, algumas já fazem um trabalho de castração, agora o Estado mesmo fez um mutirão de castrações, tem um contrato em execução, mas a grande verdade é que a maioria não tem a política voltada para a proteção animal. Essa é a grande verdade. se eu pegar hoje das 92 cidades, talvez você tenha aí 20%. Esse é um número que nós estamos levantando ainda. De certo que a gente precisa de verdade, sem fazer de forma transfuga nas ideias, ter a política de proteção animal clara. E uma das coisas que as pessoas dizem, especialmente os prefeitos das cidades menores e mais sacrificados do ponto de vista orçamentário financeiro, que é a falta de recursos para aplicar nessa política de proteção animal. O objetivo dessa lei é justamente a gente estimular as cidades a se dedicarem de forma efetiva na política de proteção animal. Isso todos entenderam. Agora, quem me conhece como legislador sabe como é que eu funciono. Eu, grande maioria dos meus projetos, acho que todos praticamente, sofreram emendas, foi objeto de discussão. E nós acabamos chegando a uma proposta que foi do entendimento da maioria. E é também o que eu penso, Luiz, e acho essa questão da audiência pública importante, fundamental, esclarecedora, e vai colher uma série de sugestões, e dessas sugestões, algumas sugestões importantes e que vão clarear até os olhos do legislador. É dessa forma que a gente entende. De certo que o Rio de Janeiro precisa ter uma política verdadeira na proteção animal. Não é possível a gente ficar varrendo esse problema para debaixo do tapete e deixando no canto para fazer só, como diz o outro, só fazer palanque eleitoral ou criar discurso para A, B, C e D. aproveitar que a gente não tem eleição mais esse ano, é por isso que a gente está jogando peso nessa discussão, nem tem eleição no ano que vem, e a gente de verdade buscar uma solução para impulsionar o gestor e os legisladores municipais na questão da lógica da proteção animal. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu já li várias questões desses últimos dias, são inúmeras mensagens de todas as direções. Muita gente contra, o triplo a favor, um só contra diminuir aqui, é prefeito reclamando, achando que está errado, e nós não estamos tomando nada de ninguém. Você tem um percentual, um conjunto de recursos no ICMS verde, nós vamos tirar uma ponta desse recurso e botar na proteção animal, que é uma coisa que você tem dentro de casa, que é uma questão que você vive ela dentro de casa. Você vive ela do lado de fora o seu portão. Então, é importante as reservas ambientais, claro que são, aliás, eu fui prefeito, creio acho que três ou quatro reservas. Eu cheguei a desapropriar áreas enormes que não existiam aqui dentro do centro nervoso da cidade de queimados para criar áreas de proteção. Então, fui o que mais construí estação de tratamento de esgoto na cidade, na história. então, a questão ambiental para mim ela é fundamental, urgente, necessária. E a questão animal, da proteção animal, faz parte da vida do cotidiano. Você tem hoje essa necessidade para ontem, para tratar do termo. O mundo todo cuida, o mundo todo faz investimento. Por que que o Rio de Janeiro não pode fomentar políticas de proteção animal? animal. E nós temos vários exemplos, vários cases de sucesso no Rio de Janeiro na área de proteção animal. Vai visitar o hospital veterinário de Resende para você ver se não dá orgulho de ver. Né? Vai visitar. Você vai a Arruama, tem um pequeno hospital, mas funciona muito bem. E tem municípios que nem tratam do assunto. Então, eu acho que quando você dá o incentivo, você, na verdade, está dizendo para o prefeito, olha, trata de cuidar, senão você perde algum dinheiro. Aí sim, ele vai perder. Se ele não cuida, vai perder. Se ele não cria essa política, vai perder. Então, eu só queria fazer essa introdução, abrir a discussão, você me conhece bem, esse tempo todo, sabe como é que a gente está sempre... Eu vi as emendas. Aliás, 90% das emendas, eu acho louvável, totalmente aproveitável. Tem uma emenda ali que talvez uma mudança de texto, mas as primeiras emendas, então, todas elas eu acho que é uma contribuição importante ao projeto. Então, essa é a minha introdução. Eu queria muito mais ouvir quais são as críticas, principalmente, quais são as críticas, e a gente vai aperfeiçoar junto o projeto, buscar o melhor texto possível, Vinícius. Estou citando você, representando todas as cidades, por ser o maior município aqui representado, para que a gente possa chegar no melhor texto possível e na melhor política de incentivo da proteção animal para o nosso Estado. É isso que a gente quer aqui hoje. Tá bom? Obrigado, Luiz. Aliás, falta o Mink, que fez até, não é? O Mink, não sei se tem alguém dele aqui. O Mink, eu vou botar o áudio, porque o Mink está em Brasília, lá na transição. Então, ele mandou pelo assessor um áudio com o opinamento dele, e a gente vai ouvir que o Mink... Aliás, está na torcida, nosso quase ministeriável. Bom, eu não estou torcendo para nada, só registrar. Eu que estou torcendo para ele ficar aqui, mas torcida a gente torce. A gente não quer perder os nossos melhores quadros. Às vezes, a gente está torcendo para ficar aqui, está torcendo contra a vontade dele, né? Mas dá para botar agora? Dá. Senão, a gente abre a palavra e depois bota. porque aí, se a... Da lei do ICMS Verde, de 2008, na época, eu era secretário estadual, já se vão 14 anos, eu quero manifestar que sou contrário a esse projeto, que altera, introduzindo a questão animal. Veja, eu sou um grande defensor da questão animal, autor de várias leis e coautor do Código de Defesa Animal do Rio de Janeiro. Então, essa pauta eu considero absolutamente prioritária. A questão é que a lei do ICMS Verde, ela é uma lei complexa, porque envolve na partição do bolo do ICMS entre 92 municípios, com critérios muito objetivos que são ajustados ano a ano. Por exemplo, o tamanho das unidades de conservação e como elas são geridas. Então, há critério concreto, a área da unidade, o tipo de unidade, se tem sede, se tem gestor, etc. Ou no caso do critério marrom, do lixo, tem lixão, tem aterro sanitário, tem coleta seletiva, e aí vai vendo, né, quanto é colhido no aterro sanitário e assim sucessivamente. Ou no caso dos recursos hídricos, qualidade de água, como é que está o saneamento, quantas pessoas são atendidas pelo saneamento, para dar apenas alguns exemplos. então são critérios objetivos, analisados ano a ano. Essa lei foi muito discutida com os secretários de fazenda, de planejamento, com os municípios, e é um sucesso. É um dos principais instrumentos de estimular as prefeituras a adotarem medidas sustentáveis, até porque como o imposto não aumenta, alguma prefeitura ganha mais, outras vão ganhar menos. É uma gincana ecológica. Se parar, cai da bicicleta. Então, isso tem funcionado. para vocês terem uma ideia, ao longo desses anos, a área protegida dos municípios mais do que duplicou, mais do que duplicou, de 120 mil para 260 mil hectares. O número de municípios com lixão caiu estrondosamente, de 75 para 11, a quantidade de lixo em lixão caiu de 90% para 10%. Então, são dados objetivos que mostram, isso tem sido aperfeiçoado, a lei, ela dá margem a que decretos flexibilizem ou incorporem outras coisas, a questão do metano, está se discutindo aqui a questão do óleo vegetal, incorporando por decreto a um sub-item. Agora, querer resolver a questão animal dentro de uma lei dessa complexa, eu acho que é um grave erro, porque não resolve a questão animal e vai criar uma barafunda total nessa lei. Primeiro, como determinar que um município protege mais a questão animal do que o outro? Teria que ver o quê? o número de castrações, o número de veterinários, o número de autuações por maldades ou abandono, todos os pontos que nós colocamos no Código de Defesa Animal, é muito difícil, é uma coisa menos objetiva. E muitas dessas ações em relação aos animais são feitas por entidades privadas. Como contabilizá-los, recolher animais abandonados, como contabilizá-los e contaria para um município? Então, eu acho que não é adequado, porque a lei trata da questão da água, da questão do lixo e da questão do saneamento com critérios que foram sendo aperfeiçoados e discutidos ao longo de 14 anos. É um sucesso. Então, você querer mudar isso tudo, incorporando isso, você para já começa a diminuir os valores que são atribuídos aos municípios pelos três outros itens, porque como não altera o montante do ICMS, verde, introduzindo um novo fator, vai tirar dos outros fatores. E depois, não tem uma forma bem objetiva de definir, ano a ano, o que fará um município ganhar mais do que o outro pela atenção à questão animal. resumindo, temos que encontrar outras formas de financiamento, inclusive orçamentárias, ou através de várias multas, criar um fundo específico para isso, mas não dessa forma. Por isso, como autor da lei original, né, quando foi secretário, e acompanhando a lupa esses 14 anos e vendo o sucesso, eu quero declarar aqui que reconhecendo a preocupação do autor e reconhecendo até a preocupação de ter um fundo para custear a questão animal, esse não é um instrumento adequado, por isso, quero manifestar minha oposição à lei. Bom, queria registrar aqui a presença do doutor Carlos André Batista, procurador do Estado, da nossa Procuradoria-Geral do Estado. Deputada Marta Rocha está justificando a ausência porque ela está com agenda externa. E o deputado Chico Machado também pediu para justificar a função da tromba d'água que caiu na região de Macaé. No dia de ontem, ele está lá tomando as providências que ele achar que são cabíveis então, eu queria saber quem quer fazer o uso da palavra. Vinícius Cordeiro, passar o microfone para ele, nosso secretário de meio ambiente do município da capital. Não, eu errei, Vinícius. Vinícius Cordeiro, secretário de proteção animal. Não é de meio ambiente, até porque se eu falar que é de meio ambiente, tem um outro secretário que vai ficar bravo comigo. Alô. Boa tarde. Queria saudar inicialmente o senhor presidente da sessão, saudar a tão merecida reeleição do deputado Luiz Paulo, que tão bem trabalha aqui nessa casa, e saudar a presença do deputado Max, que é o autor do projeto. Quero até dizer, antes de tecer qualquer consideração, pelo abençoado, profícuo e excelente proposição que o senhor traz aqui para a discussão, motivo pelo qual eu vim aqui à casa. Queria saudar também os representantes do governo do Estado, dos vários órgãos, Fazenda, Inéia, nossos parceiros também de luta, de luta, de proteção ambiental aqui do nosso Estado, que é uma luta constante, e eu que também já fiz parte da equipe da Secretaria de Meio Ambiente do Estado há alguns anos atrás. E queria saudar também o deputado Mink, embora não esteja aqui, mas é da minha mais ampla predileção e amizade e admiração. Mas hoje eu vou ter que cumprir a minha tarefa de gestor de proteção animal da maior cidade aqui do Estado e também queria falar que recentemente nós reunimos, e o Max quase acertou o número, 17 dos 92 municípios onde já tem órgãos de gestão de proteção animal já implantados. A gente realizou o nosso segundo fórum de gestores de proteção animal dos municípios do Estado, mas ainda há três, deputado Max, que embora realizem ações de controle populacional, não tem órgão próprio que é o caso de Resende, Araruama e Saquarema, onde tem clínicas, mas foi bem destacado. Então vamos entrar aqui na discussão propriamente do projeto, sem mais delongas, senhor presidente, para dizer o seguinte, inicialmente é lógico que é de todo o interesse dos gestores de proteção animal do Estado, inclusive aqui da nossa secretaria, defender a aprovação desse projeto, que, claro, merece alguns reparos, merece algumas considerações. mas eu vou tentar ser mais objetivos seguintes nelas. Inicialmente, o deputado Luiz Paulo levantou um aspecto muito interessante da própria proposição, que é o artigo primeiro do projeto, que altera o conteúdo da própria definição do que seja a conservação ambiental. E aí, desculpa fazer aqui uma heresia, quase, para quem vem da área ambiental, ou até para os amigos de MINK, que é um pioneiro do tratamento dessa matéria, mas acho que o MINK, infelizmente, encampou uma visão muito conservadora do que seja a própria defesa do meio ambiente. Eu vou querer, inclusive, dar alguns dados aqui para contribuir com essa discussão. A primeira é que o próprio Ministério do Meio Ambiente, desse governo atual, do governo federal, possui, na Secretaria de Biodiversidade, que lá existe, uma coordenação de proteção animal. Tem esse nome. Foi criada dentro da biodiversidade, um órgão que trata da coordenação de proteção animal dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente. Não obstante, recentemente, foi editada a portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 288, de 11 de novembro desse ano, uma portaria muito recente, que ela trata da agenda nacional referindo-se exclusivamente aos animais domésticos. Fala até cães e gatos, não dá esse tratamento. E, se eu ainda for fazer uma digressão, saindo bastante do direito eleitoral, deputado Luiz Paulo, a lei dos crimes ambientais, ela não restringe o conceito de proteção animal apenas aos animais silvestres, exóticos, mas ela abre também, como forma de você sancionar maus-tratos, a inclusividade dos animais domésticos. Então, essa visão de que a proteção animal, proteção de animais domésticos, de equídeos, de animais exóticos ou silvestres, estaria fora do espectro do campo da proteção ambiental, ela é equivocada, porque ela já foi ampliada na prática, aí já citei alguns dos aspectos que nos fazem verificar que, sim, é matéria ambiental. Não vejo problema algum do ponto de vista da técnica jurídica, e acho que aí o deputado Max foi felicíssimo, o deputado estava inspirado, certamente, por Deus na hora que escreveu esse projeto, e modificou. Eu posso aqui discutir se ele procedeu de uma forma um pouco não ortodoxa no conceito de conservação ambiental que se tem no Brasil inteiro, mas é válido, porque ele escreve aqui conservação ambiental, a redação repete os conceitos que todos conhecem, mas ele coloca no final uma vírgula, bem como a política de proteção animal. Ele faz alguma coisa heterodoxa, que pode dizer que, além de incluir naqueles vários outros incisos o conceito de... Aliás, esse foi o escopo da Lei 5.100, que alterou uma lei anterior e incluiu... Está certo, um critério complexo, o MINK está certo, uma lei difícil, é difícil. Tudo que é da área ambiental é difícil, demanda muita discussão, estamos falando aqui de dinheiro público, mas ela já é complexa, ela já tem vários fatores, porque não inclui mais um, eu não vejo o menor problema do ponto de vista político de você incluir a política de proteção animal no conceito de conservação animal, até porque ele estendeu, ele fala de conservação animal, bem como política de proteção animal. Acho que foi muito feliz aqui o deputado Max na sua proposição do artigo 1º, mas essa questão que o senhor levantou para o senhor presidente, ela leva a uma necessidade, e aí é que eu quero falar um pouco sobre a necessidade de a gente complementar essa matéria, que o próprio MINK sublinha, quer dizer, o que é política de proteção animal para o legislador para que a coisa não fique na nebulosidade. Então, eu creio ser necessário uma definição, uma conceituação clara do que sejam essas ações. E aí eu andei lendo aqui algumas emendas aditivas que, para mim, têm a ótima intenção de querer clarificar o projeto, mas eu vejo dificuldades nessas emendas aditivas. Então, por exemplo, na própria definição que o MINK traz, no parágrafo 3º, entende-se por proteção animal às ações humanas, todos os animais, incluindo combater situações e práticas, eu posso entender que todos os animais estejam já incluídos os animais domésticos, exóticos, etc. Mas ele volta a colocar, inclusive, danos às espécies no silvestre de criação e estimação. Eu só quero deixar bem claro para que a gente não cometa o erro de excluir alguma espécie. Então, a gente não está falando aqui de só proteger política de proteção animal, animais dentro de unidade de conservação. acho que não é essa a intenção do legislador e da população. A população quer, sim, que tenha recurso para ajudar os municípios que não têm condição de implantar política de proteção animal. E não é dotando o Estado de um órgão próprio, que, aliás, não faz tudo que tem de fazer, que também vai se resolver o problema. Nós estamos falando de fomento direto para as cidades. E nas cidades é que está a ponta da solução do problema. e aí nós temos uma outra redação na emenda modificativa número 3, que ela coloca serviços ou ações de manejo de proteção animal. Na verdade, a maior parte das cidades que fazem alguma ação de proteção animal, elas fazem serviço de controle populacional. A maior parte nós estamos falando disso. Mas o MINK está certo. A política de proteção animal não é só controle populacional. Ela tem que ter combate a maus tratos, tem que ter combate a tráfico, ela tem que ter outras ações que justifiquem essa palavra política de proteção animal. Então, senhor presidente, o senhor autor do projeto, eu sugiro uma conceituação mais clara do que seja política de proteção animal para que a gente tenha maior facilidade de dissolver essas válidas dúvidas que foram, inclusive, narradas pelo pelo deputado Carlos Mink. Só dizer que, agradecer ao convite formulado, à oportunidade, e dizer que a gente tem muitos poucos recursos. A cidade do Rio de Janeiro somente aplicava 5 milhões na sua receita local. Agora, o prefeito Eduardo Paes ampliou essa aplicação de recursos para 17 milhões. A gente agora também está construindo um grande hospital aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Irajá, mas as cidades agora, pouco a pouco, estão se dotando de órgãos próprios. Então, é isso aqui. Eu não estou com procuração do fórum, mas eu tenho certeza que a palavra de todos, a esperança, é de que a gente veja esse projeto aprovado. Eu não quero aqui ficar falando sobre tamanho do percentual, mas acho que é isso que a gente queria explanar. Muito obrigado. Olha só, eu vou agora fazer o controle de tempo, porque eu tenho que inexoravelmente cinco minutos antes das três horas terminar, porque o regimento interno, é claro, não pode ter audiência pública concomitantemente com o funcionamento do plenário. Só o fato da gente estar passando as duas horas, a gente já está sem poder usar a palavra na ordem do dia. Na ordem do dia, não, desculpe, no expediente inicial. Então, eu queria perguntar se a Secretaria de Fazenda ou a Casa Civil, que aqui representam o governo, querem fazer o uso da palavra, e eu vou começar a contar o tempo de cinco minutos. Por favor, doutora Priscila. Boa tarde, deputado presidente, boa tarde, deputado Max, cumprimentar também os demais aqui. devido a esse exíguo tempo, deputado, considerando que temos aqui áreas técnicas do governo do Estado, a Casa Civil, o gabinete do governador, se reportam integralmente as razões técnicas que serão apresentadas e cede o tempo dela para que a explanação seja mais profícua. Obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Doutora Stephanie, a senhora que vai falar? Sou eu. Então, por favor. Boa tarde a todos, cumprimentando todos os presentes. Falaremos rápido, nós somente vamos fazer duas sugestões, considerações da Secretaria de Fazenda. A primeira com relação a uma questão que para a gente é um princípio muito importante, mas é claro que a alerje, que quem decidirá, nessa casa, decidirá como será votado, mas é dar previsibilidade aos gestores dos municípios quando se fala em alteração dos percentuais, do percentual que é destinado, porque já está em curso um ciclo orçamentário dentro de todos os municípios do Estado, os 92 municípios, então, de forma da previsibilidade desses gestores, que seja analisada a possibilidade desses efeitos serem gerados a partir de 2026, que é o próximo PPA dos municípios. E também, com relação a demais questões técnicas que sejam apresentadas, quando a alerje tiver todas as hipóteses bem definidas, que, caso seja necessário, seja encaminhado esse projeto de lei a Cefaz para que se façam estudos necessários. Caso seja necessário a alerje que sejam realizados esses estudos técnicos, a Cefaz também se coloca à disposição. Então, é isso. Muito obrigada. Doutora Estefani, quanto à previsibilidade do PPA, a ponderação guarda-proporcionalidade com a recente decisão do ministro Barroso no caso de bens essenciais para a energia, que ele colocou que a alíquota máxima é a alíquota geral do Estado de 18 pontos percentuais, mas que só teria que vigorar em 2024, porque é o ano que teremos já aprovado o novo PPA do Estado. Então, guarda-proporcionalidade. Mas, ao mesmo tempo, dizer que o Poder Executivo não cumpriu. Instalou a partir de 1º de julho de 2021. Dito isso, a previsibilidade é norma constitucional. Tanto é que eu aqui, quando abri, falei no princípio da anterioridade. O deputado Marques estava aqui cumprindo. É só a ressalva, porque aqui na Casa, muitas vezes, vale para um lado e não vale para o outro. A segunda questão é que impacto na receita não se faz estudo entre o primeiro e o segundo turno de votação. O que se pode ter é uma introdução do artigo para a Fazenda fazer a posterior essa avaliação e, em cima disso, regulamentar. Porque, senão, você para o processo legislativo. Quem mais quer fazer uso da palavra pelo executivo? Ô, Pedro, não precisa que está cola, não, Pedro. Se você quiser falar, pede a palavra, Pedro. Pode? É claro, você não é do executivo, pô? Não, não, no microfone. Você não pode falar fora do microfone. Senta aqui, Pedro. Aqui. Por que não é? O doutor Carlos procurador, você está aqui, despejou o procurador, que coisa feia. Você vê que o Pedro está mandando despejar um procurador sem ação na justiça. A gente trabalhou junto na educação, então, até amanhã. Temos uma sinergia, gentilmente, isso foi ele que cedeu. Eu só queria, deputado, lembrar uma coisa que o projeto está fazendo, ele está retrocedendo, na verdade, a questão do ICMS. a gente hoje já está estabelecido em 2,5% e a proposta, todas as emendas, eles voltam para 1%. Até para garantir a previsibilidade, a gente não entende que é muito saudável esse retorno em 1%. Ele retorna, porque a lei do MINK... 2023, você que colocou 1%. É, mas as emendas também, a emenda 1 e a 6. Quando o MINK fez, ele inovou e ele fez essa proporcionalidade para adequar. Hoje, eu acho que, a menos que avance... Pedro, isso aqui já está anotado. Veja o seguinte. Por que que fez a proporcionalidade? Ele fez a proporcionalidade, ele foi bem, o Max, ele foi bem, porque ele tinha que ter feito essa proporcionalidade até 2,5%, até somente 2,5%. porque os outros 2,5% já estão na plenitude. Então, seria 1, 1,8 e 2,5% só e somente naquela quarta parte da proteção do animal, porque no restante já está pleno, já está em 2,5%. Deu para entender? Entendi o senhor explicando, mas, enfim... Acho que está feita a observação. Está correta a observação. A última observação com relação ao que a Stephanie falou é, na verdade, não era calcular impacto, não era, na verdade, se, quando, na verdade, a LERJ definir os critérios de alíquota e de tempo de adequação dessa alíquota, a gente, se for desejo, pedir baixa inteligência para a gente poder fazer, demonstrar como é que isso será. Entendeu? Ok. E aí é isso. Obrigado. Já entendi. A baixa inteligência sempre é possível, mas, em geral, essa baixa inteligência é uma decisão política. Por quê? Uma baixa inteligência, hoje, implica dizer, se for para entrar em vergonha em 26, sem problema nenhum, mas, se for para entrar em vergonha em 23, baixou a inteligência, não entra mais em vergonha em 23, porque, em tese, o trabalho do Parlamento vai acabar no dia do Natal. Eu estou feliz se for no dia 24 de tarde, mas, por isso que eu vou pedir até bloqueio de pauta para isso acontecer. Mas, eu só queria que, a gente está correndo um pouco, do ponto de vista da anualidade, o ano vai acabar, hoje é 1º de dezembro, entendeu, Pedro? Mas, é possível, está devidamente anotado. Mais alguém do Executivo? Por favor, doutor Juan. Leandro. Leandro, desculpe. Boa tarde a todos. Saúde ao deputado do deputado, presidente, deputado Max. A UINEA parabeniza, claro, a iniciativa da questão com a proteção animal. Dentro de estudos que a gente já desenvolve, que a gente executa a política do ICMS, a gente entende a necessidade, realmente, e acho que os parâmetros e todas as questões que envolvem as métricas do ICMS, elas são complexas, sim. E, obviamente, que grupos técnicos iam definir a questão, como o ilustríssimo secretário Vinícius citou, de como ser definida a questão da proteção animal. Porém, tinha alguns pontos que nos preocupavam. Um já ressaltado aqui, Pedro, que, tudo bem, já foi explicado pelo deputado, essa retrocedência para 1% preocupava, até porque os municípios todos se manifestaram. A gente faz uma política pública voltada aos municípios e isso impactaria num valor orçamentário gigantesco. Só para a gente ter ideia, a gente atinge mais de 300 milhões esse ano em arrecadação e isso regrediria para 120. Tem municípios, e aí a gente entra, então, avança a pauta dos percentuais da forma que foi movimentado. A gente está tirando 10% de unidade de conservação, 5% de recurso hídrico, 5% de resíduos só. Nós, nos últimos dois anos, trabalhamos uma situação que a gente chamou da universalização do ICMS Ecológico. Pela primeira vez na história do ICMS Ecológico, desde a implantação da Lei Blapelumink, as 92 cidades tiveram acesso ao ICMS Ecológico. Pela primeira vez na história, desde o início, por dois anos consecutivos, todas as cidades se habilitaram a receber o que é de direito delas, que é o ICMS Ecológico, porque começaram a entender e cumprir a métrica. Isso depois de 10 anos em implantação. Muitos dos municípios não conseguiram ainda entender, dentro dos fatores bonificadores do ICMS Ecológico, que a gente tem 10% de benefício a eles, por exemplo, no exemplo do amigo também secretário do Rio, se a gente estivesse mandando esse ICMS para lá, em conjunto, a fonte 00 dele, o município do Rio não tem lei de repasse que garanta ao fundo de meio ambiente. Ele teria que ter uma articulação com a fazenda para que ele usasse esse recurso para causa ambiental. Então, a grande questão do ICMS Ecológico, além da proteção animal e para todos os defensores da causa animal, que eu também sou um deles e a gente também fez muita coisa trabalhando por município e também pelo Estado com projetos dentro das unidades de conservação, eu só queria ressaltar que a gente precisa garantir o pleno uso do recurso do ICMS Ecológico justamente para as causas ambientais. E a gente só pode fazer isso com fatores motivadores. E isso são os índices que a gente precisa discutir. Quando a gente motive e a gente fez duas audiências públicas rodando todas as cidades do Estado nos últimos dois anos, falando com as 92 cidades e tendo contribuição para a modernização do ICMS Ecológico nesses indicadores. E a gente faz uma proposição de 8% nas causas do ODS onde pode incluir a proteção animal e não 20%. Então, esse é um fator que a gente destaca para que seja ajustado. E justamente não mexer no de unidade de conservação. Só relembrando o princípio de quando o ICMS foi criado, o princípio do protetor recebedor. Dentro dos fatores do ICMS, o município que não tem indústria pela forma de preservação e conservação da sua biodiversidade, ele recebe por benefício de ações do ICMS Ecológico. E a gente motiva uma equalização tendo esses fatores de qualificando, fazendo como o deputado Mink citou uma pseudo-gincana de trabalho, mas a gente beneficia, premia. Quem não conheceu, eu convido a olhar o portal, o observatório do ICMS Ecológico, que dá transparência a cada indicador desse, em cada índice temático desse. Então, a gente concorda com a proteção animal. Porém, discutir essas questões percentuais, discutir a forma como ela pode ser implementada, porque pode ter um impacto grande em municípios. Se a gente falasse disso hoje, tem 17 municípios, mas nem 10 têm uma implementação coesa de política animal na sua cidade. É claro que a gente quer motivar isso, mas até quando essa métrica, o senhor foi prefeito, até quando essa métrica entra na cabeça do prefeito, que nem sabe desse fator, entre a Secretaria de Meio Ambiente, para que ele possa aplicar, teria 60 milhões no fator atual de 20% para ser distribuído em 10 cidades. 6 milhões estariam beneficiando 10, tirado de outros fatores e de outros programas que podem acontecer. Então, são alguns, eu vou acelerar a minha fala para não atrapassar. Convido também o Emiliano, coordenador de algum índice que eu tenha esquecido, só para complementar o dado técnico, mas eu agradeço e saúdo esse ponto. Bom, eu agradeço a sua intervenção, mas dizer que também é possível, e está já devidamente anotado, a Comissão de Constituição e Justiça incluir um artigo no sentido de que o Poder Executivo possa regulamentar essa matéria para detalhar os percentuais, porque o senhor pode convir que qualquer projeto que a gente aqui apresente, nem o Carlos Mink, nem eu, nem o Max, só para falar os deputados que aqui falaram, vão ter esses números de forma correta. Quem tem esses números de forma correta são os senhores, para ter as médias dessas aplicações e o que é justo e o que não é justo. Então, isso pode ter esse tipo de superação, porque, em tese, as leis, elas têm que ter o caráter o mais genérico possível. E também, quando você define um percentual desse, se no tempo esse percentual se alterar, porque pode ser alterado, você tem que mudar a legislação. Então, é só fazer esse comentário. Mais alguém do Executivo? Por favor, para a gente dar oportunidade de quem não é Executivo falar também. Bom, está ligado? Bom, eu queria agradecer aqui o convite para poder estar falando aqui desse tema. Agradecer ao deputado Max, ao deputado Luiz Paulo, ao coordenador Neliano, diretor Juan, todo mundo da Secretaria. Bom, eu estou trabalhando no ICMS Ecológico há praticamente dez anos. Então, eu acompanhei todos os processos de alterações, o que pode acontecer, dá para a gente mensurar hoje qual o impacto real de tudo isso. E o que chama atenção aqui dentro desse interesse que é muito genuíno, que a gente já discute em outras políticas públicas para fomentar recursos estaduais para a causa animal, dentro do nosso ICMS Ecológico, se a gente faz essa aprovação hoje, só para vocês terem uma noção, foi falado sobre habilitador. O Leandro comentou a dificuldade que os municípios tiveram para criar os seus sistemas municipais de meio ambiente. A partir do momento que eu coloco como habilitador um órgão específico, eu estou dificultando e criando o que? É necessidade de investimento, planejamento para todas as secretarias. Eu não estou falando de um setor, de uma diretoria, de um projeto de castra móvel, que é o que a gente mais vê hoje. Teria que ser aqui pela legislação a proposta é um órgão específico para a causa animal. Isso é uma situação. O que a gente tem hoje de fauna, só para vocês entenderem, dentro do ICMS Ecológico, a gente tem hoje dentro das unidades de conservação aqueles municípios que criaram as suas unidades de conservação municipais e já são 415 unidades de conservação municipais, que isso gera uma demanda de pessoal, uma demanda de recursos, que o ICMS Ecológico hoje ajuda em parte, porque o município gasta muito mais para manter uma unidade de conservação do que o ICMS Ecológico consegue entregar, mas estimulou esse bolsão de biodiversidade, de preservação. Então, hoje você já tem a fauna sendo avaliada dentro das unidades. Uma outra questão muito fundamental, pessoal, é a questão da previsibilidade hídrica, da segurança hídrica do nosso Estado. Só para dar um exemplo, Niterói, que tem um dos maiores indicadores de qualidade de vida, depende exclusivamente de Cachoeira de Macacu para poder abastecer a sua região. E a região metropolitana do Rio também. Diversos municípios do interior que hoje recebem uma parcela significativa do que tem de recurso. 25%, 30% às vezes do que recebe de ICMS geral é ICMS Ecológico. Vou dar o exemplo de Rio Claro, Silva Jardim, Cachoeira de Macacu. Então, toda essa evolução de segurança hídrica e de florestas que o ICMS Ecológico conseguiu para o nosso Estado, a gente tem que tomar um cuidado para que ele não se perca, para que não volte à política pública se tornar uma política burocrática. Antigamente, era vista dessa forma. Hoje, a indução de políticas públicas é uma coisa consagrada dentro do nosso Estado. Tem município que tem mais recursos de ICMS Ecológico do que do próprio município, o mesmo investimento é planejamento do próprio gestor, do prefeito da Secretaria de Fazenda. Então, eu vejo que a alíquota precisa realmente ser revista, a gente não tem como retrocedir, na nossa opinião, de técnico. E aqui, a redação é geral, ela não especifica, porque ela está alterando o artigo 2º da lei em vigor. Então, na verdade, esses três primeiros passos aqui já foram alcançados. Somos a favor do aumento, sim, existe, inclusive, na PL da Secretaria. que a gente consiga chegar a 5%, que a gente injeta mais recursos na pasta ambiental. Uma questão importante, a lei de repasse dos municípios vai destravar esse recurso para poder ser utilizado na causa animal ou qualquer outra que venha a ser interessante. E fizemos até um parecer em abril a respeito dessa PL, que a gente entende que é o mais acertado, entender que a causa animal pode ser inserida dentro de, por exemplo, um critério de unidade de conservação. A gente poderia colocar ali dentro, mas aí precisamos, claro, entender as métricas, ver todo esse processo, mas como um indicador separado, hoje, no ICMS ecológico, eu não vejo muito sucesso para os municípios, porque, na verdade, aqui eu estou representando os 92 municípios que estão aflitos na pauta ambiental. Muitos deles têm a causa animal já em processo. e eu gostaria de dar uma sugestão, de acordo com a Constituição Federal, artigo 158, você tem, dentro desses 25%, um quarto pode ter legislação estadual. Então, eu acredito que questões como a causa animal possam ter o seu próprio ICMS, que você não conflita com esse conflito hoje que a gente acaba criando e você pode, sim, sequestrar dos 22,5% que estão hoje distribuídos nos outros itens, você pode ter percentuais para um ICMS de controle animal, de controle ambiental, o nome que... Oi, Emiliano, eu abri falando sobre isso, só que tem que esta polêmica não está resolvida. Sim. Porque esse um quarto, esses 25%, que eu chamo do ICMS imóvel, está uma brigalhada aqui dentro imensa, exatamente, porque entra a educação com no mínimo 10%, e nessa cota parte imóvel de 25%, o município da capital recebe zero, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter determinado que incluísse o município da capital. Então, exatamente, eu alertei que trabalhar isto agora seria um embrólio dos 600, um embrólio dos 600. Além do mais, além do mais, o ministro Barroso suspendeu a tramitação desse projeto de lei até que o Estado, e aí está não, alérgico especificamente, inclua o município da capital. Você vê o tamanho do embrólio que a gente está. Então, eu imagino se a gente consegue fazer essa alíquota aumentar, que já é um interesse acho que geral, e trabalhar para calibrar onde que entraria a parte da proteção animal seria um dos caminhos. Mas, do jeito que está, a gente vai acabar gerando prejuízo real aos municípios, que hoje dependem muito, a pasta ambiental ganhou um protagonismo muito grande, visto até a postagem do governador há duas semanas atrás falando e celebrando o ICMS ecológico. Então, acredito que é bom a gente pensar nisso, porque estruturas foram montadas tanto nas secretarias de meio ambiente, com guarda ambiental, com unidades de conservação, novas estações de tratamento de esgoto, tudo isso vocês podem ver lá no observatório que o Leandro citou. Então, é bem complexo a gente, qualquer alteração que a gente for realizar dentro do que tem hoje, a gente vai causar um prejuízo real em algumas dessas demandas que os municípios já têm, já é realidade para eles, e eles têm esse recurso como um dos, os municípios de pequeno e médio porte é o principal tributo hoje no nosso Estado. Então, assim, tirar isso dessa forma, tentar fazer do jeito que está aqui vai causar um prejuízo real. O Emiliano, por favor, encerra, e me deixa aqui na mesa a sua contribuição escrita, e o senhor pode ter a certeza absoluta que, apesar da relação adversa a esse tema, a intenção do projeto deputado Max é aumentar em dois e meio e escalonar os novos dois e meios única e exclusivamente para proteção ao animal. Porque se fosse para simplesmente incluir no dois e meio não precisava escalonar nada, era só incluir, aí todos perdem. Isso está absolutamente claro, tanto para mim que estou presidindo, quanto para o deputado. E a contribuição que o senhor deixa aqui conosco. Está inscrito aqui para fazer a palavra a Chaene Figueiredo Barreto. Cadê a Chaene? Pelo menos... Faz favor. Ô, Chaene. Não, não, pode ficar aí, Pedro, ela recebe o microfone. Pois é. Tem o microfone volante. Queria registrar a chegada aqui do ex-secretário e futuro deputado federal. Futuro porque ele está eleito, mas não está diplomado. Só no dia 16. Marcelo Queiroz. Por favor. O senhor vai fazer os aparatos também, deputado? Então, primeira... Não, primeira senhora. Eu, a senhora chegou primeiro. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Chaene Barreto. Estou aqui como presidente da Anama Rio. Sou secretária de meio ambiente de Itaguaí. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e dizer que a defesa da causa animal para nós, gestores municipais, ela é mais do que importante. Ela é prioridade. Porém, a gente não pode ter um cobertor que só cobre metade do corpo para cima e deixa o resto do corpo descoberto. Nós precisamos de um cobertor que cubra o corpo inteiro. Com isso, eu trouxe uma carta aberta representando os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e trazendo um pouco da angústia, como o Emiliano disse, de nós, gestores municipais. Vou ler. O ofício Anama 011 de 2022 ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, e ao deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos. Caro presidente, deputado, a Anama, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, é uma entidade civil sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os sistemas municipais de meio ambiente para a implementação de políticas ambientais que venham preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A Anama representa os municípios de todo o estado da federação, os quais apresentam demandas diariamente sobre os assuntos da Política Nacional de Meio Ambiente, que, apesar de dificuldade enfrentada e tendo em vista a luta de vários ambientalistas que nos precederam, foi normatizada pela Lei 6.938 de 1981. No entanto, tomamos conhecimento de que, no dia de hoje, 1º de dezembro de 2022, praticamente, no apagar das luzes do ano corrente, está sendo levada à audiência pública nesta casa um projeto de lei de alteração no ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro, alterando os artigos da Lei nº 5.100 de 4 de outubro de 2007, o que impacta negativamente de forma direta em todos os avanços grandeados com a supracitada lei. Em análise preliminar, a Anama Rio já identificou pontos de veras controversos, o que, notoriamente, caracteriza um verdadeiro retrocesso que, inevitavelmente, traz muitos prejuízos para os municípios que, ora, representamos e que, nas linhas subsequentes, vamos pontuar um a um. Inicialmente, esclarecemos que, por mais que seja louvável a introdução do critério do artigo 3º, que versa sobre a citação de órgão municipal de proteção animal para critérios de habilitação ao ICMS Ecológico, conhecendo a fundo a realidade dos municípios, isso traria problemas infindos. Há uma luta árdua desta associação para que todos os municípios possam se habilitar e, assim, receber recursos decorrentes do ICMS Ecológico, que, como o Emiliano disse, muitos têm só esse recurso para fazer a gestão. E, apesar de muita dificuldade, conseguimos que todos os 92 municípios fossem habilitados no último período de apuração. Entretanto, tal obrigatoriedade seria um regresso. Sabemos das dificuldades financeiras dos órgãos ambientais e municípios que possuem menor arrecadação e, nesse momento, exigir o esforço desta magnitude para que, simplesmente, sejam analisados os critérios de admissibilidade à percepção dos valores seriam um retrocesso colossal, deputado, ao controle ambiental que buscamos odiarnamente. Praticamente, todos os municípios já definiram sua lei orçamentária anual com os gastos para o próximo exercício, na qual não se encontram incluídas verbas para a criação de tais órgãos, além de ser necessária a alteração da legislação municipal ou até mesmo da lei orgânica do município para a criação de cargos, despesas, contratação de pessoal, locação de espaço, entre outros, o que inviabilizaria por completo e execução até a data limite para a habilitação. Nesse sentido, o problema seria tão grave que, possivelmente, por motivos burocráticos ou orçamentários, mesmo que tal obrigatoriedade passe a valer para o próximo exercício, ainda assim, nos arriscamos a afirmar que mais da metade dos municípios não conseguiria cumprir tal meta, ferindo severamente o controle ambiental em seus limites territoriais. Não bastasse tal problema a diminuição dos percentuais de outros quesitos ambientais de maneira tão abrupta para perfazer os 20% destinados à proteção animal. não levou em conta o impacto que causaria a muitos municípios como passamos a exemplificar. Tomemos, por exemplo, um município fictício A, que possui parcos de recursos para a pasta ambiental, poucos servidores, não licencia plenamente, entretanto, possui vasta cobertura florestal protegidas pelas suas unidades de conservação, além de possuir mananciais que garantem o abastecimento de boa parte do Estado do Rio de Janeiro. Tal município, caso tal alteração legislativa seja aprovada, seria uma redução de 15% de suas receitas para a manutenção das suas unidades de conservação e incremento de projetos de segurança hídrica de seus mananciais, impactando diretamente a qualidade de água do Estado do Rio de Janeiro e podendo gerar um grande desabastecimento. A não acredita que, com o diálogo junto às autoridades competentes, com a legislativa estadual e com critérios técnicos apurados, possa-se chegar a uma solução mais racional para um tema que deve ser abordado com todo o cuidado de que necessita. No entanto, da maneira como o projeto é apresentado hoje, remete-nos a um cobertor curto. o qual, metaforicamente falando, cobre a cabeça e deixa as pernas de fora, como eu disse inicialmente. Para isso, solicitamos os bons préstimos de que haja a retirada desta alteração da pauta da audiência pública a fim de que se promova câmaras técnicas de debate sobre qual metodologia deve ser implementada, de forma a reduzir impactos aos municípios, ganhar escala em proteção ambiental e, por fim, avançar com as políticas públicas ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Ressaltamos que os deputados dessa Casa devem sempre primar para o projeto de lei que visem alavancar o desenvolvimento dos municípios e não tirem deles conquistas recebidas com muito suor, estudo e trabalho. É o que suplica a esta entidade que defende, antes de tudo, o meio ambiente e o fortalecimento dos órgãos ambientais municipais do Rio de Janeiro. Contamos com a vossa compreensão e aproveitamos para elevar nossas estimas e distintas considerações. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria pedir à vossa senhoria que nos entregasse uma cópia da carta. Eu queria registrar a presença aqui do senhor Wallace, líder comunitário de órgão de proteção animal, e rejustificar a ausência do deputado Pedro Ricardo, que está com problemas de saúde em um de seus familiares. Eu arguo se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Antes do deputado Marcelo Queiroz. Seu nome, senhora? Daqui eu não leio. Secretária de Meio Ambiente de Cabo Fio. A palavra é sua. Pois não. Companheiro Luiz Paulo, tudo bem, querido? Como sempre, brilhante. Ainda bem que você vai ficar sempre aqui com a gente. Deputado Max. Sempre não, meu senhor. Vai ter uma data que eu vou tocar para subir com o maior prazer. Mas até lá você fica com a gente. Vai demorar, vai demorar. Já vai demorar. Max, tudo bem, querido? Bom, eu gostaria de fazer uma intervenção na verdade mais ampla do que está sendo colocada aqui neste momento. Porque essa minha recente experiência de secretária de Meio Ambiente de Cabo Frio nos remota a essa questão que está colocada da proteção animal remete à questão da proteção do humano ser que são dez anos que o Ministério Público Estadual está fazendo consequência, e cumprindo a legislação remoções das áreas irregulares assumidas dentro das áreas de proteção ambiental. O deputado Max sabe disso porque, inclusive, já se comprometeu com a gente que vai colaborar no nível do Estado da Secretaria de Obras para ver como é que a gente resolve. Nós temos animais silvestres. Mas, secretária, a senhora já nomeou o Max secretário de Obras? Não, eu já nomeei, não. Ele já foi secretário de Obras, continua influente porque ele foi eleito deputado federal. Não importa, mas o papel do Parlamento é defender as teses. A senhora continua poderosa. Hein? A senhora continua poderosa. Eu não, eu continuo reivindicando, e apoiando as causas justas. Poder, nós não temos nenhum, a não ser de reivindicar. Mas, só que eu queria acrescentar isso. Nós temos, por exemplo, em Cabo Frio, o Parque Natural do Mico Leão Dourado. Então, nós fazemos proteção animal com primatologista e tal, e temos a garça, o dormitório das garças. Mas, dentro do Parque do Mico Leão Dourado, nós temos 300 pessoas que vão ser despejadas por ordem judicial. Estamos prolongando essa questão, renegociando com o Ministério Público para que nós, enquanto prefeitura, não nos transformemos em réu, de não cumprir um despejo de 300 pessoas. Então, nós temos 300 pessoas, temos animais enlouquecedores lá, porque tem boi à vontade no pasto, lá, fazendo de pasto a área ambiental. Temos cavalos à vontade, temos, enfim, várias questões que se comunicam na área da preservação ambiental, entendendo, nesse conceito mais amplo, preservação ambiental, da flora, da fauna e do humano ser também. Não é isso? Porque eles todos precisam ser contemplados com políticas públicas que venham da cota. Estou falando com o deputado que eu sei que sabe tudo disso, isso tudo ele pode ser contemplado. Cotas da Secretaria de Obras nos projetos habitacionais que contemplem esse pessoal todo que se em Cabo Frio tem 300 pessoas despejadas, imagina o nível de quantas pessoas têm a serem despejadas no estado do Rio de Janeiro por ocuparem irregularmente a área de proteção ambiental. Então, temos os cavalos que não têm solução, porque nós temos um problema. Eu vou chamar o cara aqui para pegar o cavalo lá, aí vai matar o cavalo, vai fazer o que com o cavalo? Está certo? Então, temos o problema dos bois, que transformam em pasto as nossas áreas ambientais. Então, nós temos problemas bastante amplos e eu acho que todos devem ser contemplados e devem ser foco de legislações específicas também para cada área dessa. Não é isso? Então, estou pedindo, deixando como pauta aí para o deputado que nos contemple com essas áreas todas. Eu sei, querido deputado, que você tem um olhar amplo, querido deputado presidente, tem um olhar amplo sobre todas as questões e eu fui ontem que eu recebi aqui representada naturalmente pela NAMA, sem quebrar a representação nossa de secretarias e muito bem representada aqui pelo Leandro, Emiliano, essa turma maravilhosa também, que a gente apoia também e reivindica a permanência dele. Não sei com o que eu falo aqui do governo do Estado, mas se escutar... Garanto que a senhora não tem que falar nada comigo. Não? Não. Não, mas é o seu peso. Não, meu peso, eu sou peso pluma. Não, não, não. Bom, é só isso tudo que eu quero dizer. Muito obrigado. Dizendo que abrir essa discussão é aprofundá-la também em todas essas outras questões que a gente colocou. O humano ser, os animais, as áreas, cota para... Max, por favor, já vi que vai ser o Rogério que vai ficar lá, então tem que ter a cota. cota para primeiras casas a serem construídas pelo governo do Estado, tem que priorizar os despejados da área ambiental. Obrigado. Eu que agradeço. E já digo à senhora que eu estou triste, porque eu não vi o deputado Max Lemos emendar o orçamento de 23 para 300 habitações populares para Cabo Frio. Eu esperava que tivesse essa emenda lá. Olha a intriga, hein? Deputado Marcelo Queiroz, por favor. Primeiro, uma boa tarde. Parabenizar, agradecer o convite ao nosso presidente, deputado Luiz Paulo, um grande amigo, deputado Max. Elogiar o deputado Max, porque no tempo que eu tive à frente da Secretaria de Agricultura e tinha o RJPET, que compõe a secretaria, foi um grande parceiro de diversas legislações da proteção animal. Parabenizar também nosso presidente André Siciliano. Em nome do Vinícius Cordeiro, secretário do município do Rio de Janeiro, agradecer a todos os secretários presentes. Em nome da Priscila, representando aqui o nosso Estado, que tem feito um belíssimo trabalho na questão de todo... Hoje ela falou pouco. Hoje ela falou pouco, mas quando fala, fala bem. Agradecer a todos os técnicos aqui presentes. Agradecer a Anama, da qual fui presidente quando fui secretário de meio ambiente do Rio de Janeiro. E elogiar o projeto. Na minha opinião, meio ambiente e proteção animal andam juntos. Na minha opinião, a proteção animal sofre de um passivo gigantesco histórico, diferente do meio ambiente, onde você já tem políticas estruturadas há muitos anos. A proteção animal é muito recente na política estadual. O passivo da proteção animal acho que se comprova em números. Um programa que tem menos de um ano e meio. A subsecretaria com dois anos e pouco, mas sobre a agricultura, talvez um ano e meio. E com um projeto ativo, menos de um ano e meio, de controle de zoonoses, no caso castração, já atingindo a meta de 180 mil animais e com uma demanda infinita em todos os municípios. A grande demanda sempre foi essa. Acho que nesses últimos seis, sete meses eu recebi como secretário, até abril, recebi ligações diárias de todos os prefeitos pedindo a necessidade da ampliação de um projeto que hoje já é o maior do mundo, mas necessita. Uma necessidade que todos os municípios têm, que a competência dos municípios, e acho que nenhum consegue, de certa forma, talvez o Rio de Janeiro, o Interói, por serem cidades maiores, terem pessoas também muito eficientes à frente, mas a questão também dos resgates, que são talvez um dos grandes temas que vêm sendo colocados para os bombeiros e para a polícia, e os resgates sem local, onde durante os resgates esses animais possam ser depositados. Então, isso tudo me faz concluir que a proteção animal precisa de uma verba carimbada, precisa de uma política pública, não pode ficar refém de pedido todo mês de orçamentário, ele precisa, de fato, ter alguma estratégia. Então, nesse sentido, acho que proteger, descontrolar animal doméstico é descontrolar animal silvestre, você não controlar esse tipo, e a demanda da população do Rio de Janeiro. Eu acho que, comprovadamente, em todos os municípios, você tem o fortalecimento dessa política pública, e se você não tiver nada, nenhum controle, e a gente também não conseguir articular aqui, talvez, uma conciliação desses interesses, o meio ambiente talvez seja o maior prejudicado, porque o clamor popular tem sido muito grande. Então, agradecer muito a participação, elogiar muito, falar que eu vou pedir a dica desses dois grandes deputados para a atuação em Brasília. acho que o governo federal erra muito mais, acho que se no Estado tem dois anos e meio, no governo federal nunca nada foi feito em relação à pauta PET, e eu acho que talvez tenha sido essa, essa seja a minha, minha grande desafio, e espero estar aqui com Luiz Paulo, porque nosso querido deputado Max vai estar lá me acompanhando, nessa luta aí para a gente trazer mais recurso federal, que talvez seja o ente mais importante em termos financeiros, para a gente alimentar o Estado e principalmente os municípios. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, deputado Marcelo Queiroz. Quanto à última afirmação de vossa excelência, eu concordo, quem mais expolia os Estados brasileiros é a União. A única coisa que nós não somos é uma República Federativa, nós somos uma República Unitária, porque somos expoliados, quando digo somos os Estados e municípios, pela União. e tomara que vá lá a reforma tributária para diminuir essa expoliação. Eu só temo que a reforma tributária, a expoliação, aumente mais ainda. Mas eu queria passar para o deputado Max, que depois eu quero fazer a síntese final. Por favor, deputado. Ele me pediu aqui, queria fazer um contraponto. É, na verdade, eu fiz só uma preliminar e queria, obviamente, fazer um resumo do que eu vi aqui. primeiro eu acho assim que quem me conhece como legislador e me conhece no Poder Executivo sabe que eu sou de ouvir e muitas das propostas que eu trouxe para cá, Luiz, para essa casa, elas foram amplamente debatidas aqui e avançamos muito. Por exemplo, quando eu fiz a lei que proíbe no Rio de Janeiro a venda e a utilização da colheira elétrica que dá choque em animais, a porta do meu gabinete ficou cheia de empresa, de fornecedor, de distribuidor, de importador. E nós fomos para dentro e resolvemos o problema e hoje é proibido. Então, desculpe, é essa aquela manifestação que vai deixar da gente lutar pelos nossos ideais no que a gente acredita. Então, eu tenho, assim, várias leis, inúmeras leis que mudaram a vida de muitas pessoas. O que não dá é para a gente não ter uma legislação no Rio de Janeiro que, de verdade, incentiva a questão da proteção animal. É isso que tem que ser feito. Eu tenho muito respeito pela manifestação de todos, recebo todos os sindicatos, todas as associações. Ninguém, eu quero dizer para a Nama que ninguém contribuiu, talvez, tanto fora da Secretaria de Ambiente com o meio ambiente como eu contribuí. não só como legislador, como prefeito e como secretário de Estado, porque muitos recursos foram aplicados para ajudar a questão ambiental. Rosalice está ali, por exemplo, falando de uma reserva. Ela não defende que mantenha as 300 famílias, não. O que ela está lutando é para construir 300 casas e liberar a reserva. Então, eu estou muito à vontade para falar da questão ambiental na plenitude, porque sempre fui incentivador. Eu respeito o manifesto, mas tenho que corrigir algumas coisas. Primeiro, não faço nada no apagar das luzes. Meu projeto de lei foi protocolado no dia 7 de junho de 2021. Então, não faço no apagar das luzes. Isso precisa ser reparado. Não faço nada no apagar das luzes. O devido processo legislativo está sendo observado. E quando houve a manifestação do deputado Luiz Paulo, acompanhado pelo deputado Carlos Domingos, para abrir a audiência pública, fui primeiro a aplaudir. Então, tem ali, nesse manifesto, uma série de entroncamentos que eu preciso rebater, porque senão fica aparecendo a verdade. Eu concordo com algumas questões, mas não posso também deixar hipóteses ou versão vira fato. O meu próprio projeto foi protocolado em 2021. Tem um devido processo legislativo, ele tem que ser acompanhado. Segundo, não é o meu jeito ser radical. Nunca fui. Nunca fui. Nas palavras do Carlos Mink, eu só quero rebater uma questão. Primeiro, nós estamos falando de 2022 para 2023. Muitas coisas foram modificadas de lá para cá. A questão do resíduo sólido, por exemplo, Luiz, muitos aterros sanitários foram construídos e não foi com dinheiro do CMS Verde, foi com dinheiro do FECAM. E hoje, muitas cidades não têm necessidade de ter todo esse percentual. Você falar para mim assim, ah, vamos modificar as áreas de proteção na opção talvez não mexer? Acho que sim. Acho que é o que foi colocado aqui. Você tem que ter um critério, você tem que ter um estudo, talvez paralisar a votação para que a gente possa melhorar e aprimorar o projeto de lei. Ninguém aqui é dono da razão. E outra coisa, desculpe, quem é que falou de diminuir de recurso? Quem falou aqui? Nós vamos de 2,5 para 5 lá no final. Houve um erro de redação na cabeceira do inciso, no artigo 2º? Então, somente. Muito pelo contrário. Os ambientalistas iam estar felizes, os secretários de meio ambiente iam estar felizes comigo. Tem alguma coisa equivocada no ar. Quando você cresce e retira 20%, você já ganhou 30%. Então, tem alguma coisa equivocada. Então, você desculpe, é tudo isso na discussão. Ninguém, nenhum secretário de meio ambiente me procurou para, por exemplo, a gente fazer, porque eu estou sempre aberto, não é uma obrigação. A audiência pública que é o fórum de discussão. Não é de deliberação, mas é discussão. Mas eu estou sempre à disposição. Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, de incentivo para a distribuição de carne produzida no Rio de Janeiro e tem gente contestando. Eu? Por exemplo. E eu recebi o Marcelo. É do jogo democrático. É lógico. Eu sou totalmente contra isso. Depender de mim não vai aprovar. Um deputado me procurou, mas você está abrindo o corredor para trazer de fora a carne. O Estado é obrigado a fiscalizar, fazer a parte dele. Você tem que procurar incentivar quem produz aqui. essa é a minha visão como legislador. Então, me desculpe. Não, não, estou defendendo esse projeto. Não, não, volta para o tema, porque senão vou fazer um discurso contrário a você. Aí não saiu do tema. São muitos os projetos. Segunda coisa, eu gostei muito da intervenção. Vamos tentar, Max, fazer o que nos une, não o que nos desune. Eu gostei muito da intervenção do Leandro, mas, Leandro, eu queria te dizer que até outro dia nem 20% das cidades recebiam o ICMS Verde, porque era difícil comontar corpo técnico, porque era difícil chegar nas exigências necessárias e corretas que foram colocadas pelo Poder Executivo através do INEA. E hoje você tem aqui uma prestação de contas extraordinária de distribuição de ICMS Verde. Se não começar, a gente não começar a partir de hoje a ter uma legislação que ponha recurso na proteção animal, nós não vamos ter nunca. Então, eu concordo 90% com o que você disse, mas eu acho que nós temos que começar. Até outro dia, essas cidades todas que hoje recebem ICMS Verde, a maioria não recebia. E era difícil se enquadrar, porque era novo. Hoje não, hoje vai no piloto automático. Hoje todas as secretarias conseguem fazer, os técnicos vão aprendendo e vão se aperfeiçoando. Então, eu queria deixar essa mensagem para quem tem medo de iniciar, para quem tem medo de começar um movimento na proteção animal. Obrigado, deputado. Max? Não, não, estou terminando, só um minutinho aqui. Não, não, você tem que terminar, porque eu tenho que encerrar e eu vou acabar a sessão. Eu queria deixar uma mensagem importante. A Stephanie chamou atenção para a questão, não da anualidade, do princípio da anualidade, nada disso não, da anterioridade, mas eu acho que do planejamento. Então, eu acho que se a gente começa isso em 2022, efetivamente o orçamento, eu não vou dizer nem no plurianual, mas o orçamento está pronto, existe uma programação e eu não vejo problema algum. Começaram em 2023, começaram em 2024. O importante é que tem que começar. Um último tema para terminar. Essa questão, tecnicamente, está superada, eu vou te mostrar que isso está superada. Não, não, sim, mas eu só quero aqui fazer um último esclarecimento. Em relação aos critérios colocados pelo MIM, que há que tem complexidade, eu, aliás, ninguém é tão fã do MIM que talvez do que eu seja, eu estou na fila entre os dez, mais fãs. Mas critério poder executivo tem que criar os técnicos. O único fã que o MIM quer hoje é o Lula. O único fã que ele deseja. Então, você veja bem, você veja bem, critério, está aí os técnicos, as pessoas que conhecem e vão criar os critérios para você dimensionar o percentual que vai ter ou não vai ter. Eu quero deixar aqui uma saudação a todos, agradecer a todos, dizer que não tem emenda como o Luiz Paulo entregou, mas tem o programa Casa da Gente, que foi criado por nós, tem um bilhão por ano para investimento em casas populares, não é isso? para poder ajudar a população. Então, eu quero, assim, agradecer, dizer que nós estamos abertos ao diálogo, ao esclarecimento. Cidade nenhuma vai perder nada, coisa nenhuma, não é verdade. Nosso projeto é de alcance, de crescimento, de mais 2,5%. Daqui a pouco, em vez de ser 2,5%, vai ser 5%. Existe uma discussão, que é os 25% que são móveis. Aí você tem os 10% da educação, aí você tem uma série de questões, isso é uma outra discussão, num outro projeto de lei a ser resolvido, que é o teto de 25% móvel. Mas o que nós estamos buscando, nós, que somos a favor e muito da proteção ambiental e da proteção animal, que está agora, graças a Deus, está reconhecido aqui 100% que a proteção animal faz parte da questão da proteção ambiental, que nós queremos tirar de 2,5% para 5%. Então, existe um equívoco muito grande. Como isso vai ser feito? É na discussão dos 25%, dos 25% que é móvel, e aí vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Nós vamos defender a questão ambiental de 2,5% para 5%, para daqui a pouco a gente ter muito recurso para botar na proteção animal, que é responsabilidade nossa, sim, e tem que ter voz. E eu, você, ter o parceiro em Brasília para a gente estar junto, fazer uma dupla para ter uma legislação federal, para acabar a pouca vergonha de faltar investimento como falta para estimular a proteção animal no nosso país. É isso. Seguinte, primeiro, a audiência pública, a audiência pública é feita para ouvir. Eu achei a audiência pública absolutamente proveitosa. Proveitosa. Primeiro, o projeto de lei, como todo projeto de lei, é uma tentativa. Todos os projetos de lei de todos os deputados, quando vão à pauta, recebem emendas à vontade. Algumas melhoram o projeto, outras não. Este projeto de lei tem uma falha redacional, facílima de corrigir. É isso, senhor. O deputado Max, o que ele deseja é adicionar mais 2,5% para a proteção animal e somente para a proteção animal. Então, os 2,5% da lei 5.100 não se mexe nada nele. Então, ninguém tem nada a perder. Se ninguém tem nada a perder, não precisa ter o PPA de 2024. Precisa ter anterioridade para os novos 2,5%. Então, essa questão é fácil de resolver num substituto, num substitutivo. Uma outra questão é é procurar uma redação clara do que que seja proteção animal. Porque o animal silvestre, evidentemente, ele está protegido com a fauna e flora. Qualquer animal silvestre está protegido, está dentro do critério da conservação ambiental. O que não está protegido, aí, claramente, é aquilo que a gente popularmente chama de pet, que são os animais de estimação. E, exatamente, é esse o foco central do... Sim, querido. Mas, olha só, hoje, esse conceito de pet, ele vai se expandindo. Hoje, você cria até pet, porco, enfim, você não tem porco doméstico? Enfim, não, cobra guardado as devidas proporções. bom, mas o que eu estou querendo dizer é que é fazer uma conceituação ambiental correta sobre o critério do que que seria esta proteção animal que você frisou bem, o Vinícius. Evidentemente, também pode se remeter ao executivo regulamentar a lei. Então, nesse sentido, a audiência pública, com todas as manifestações, foram importantes, porque, se não faz audiência pública, isso ia ficar voltado a uma discussão entre o Mink, eu, ele, mais meia dúzia. Na hora que você bota muito mais gente, você amplia, traz mais conceitos e mais ideias. Então, positivamente. Mas, ao mesmo tempo, deputado Marcelo Queiroz, eu gostei muito de ouvir essa discussão, porque eu aprendi que receita de ICMS não se vincula, mas o parlamento geral aprendeu a vincular receita do ICMS dos municípios, mas não vincula do Estado. Ô Pedro, agora só quem fala sou eu, não tem a parte, não tem a parte. Porque podia vincular, mas não pode vincular receita do ICMS, isso aqui não deixa de ser vinculação. Aí vai dizer, mas os 75% do Estado só tem parte fixa, não tem parte móvel. Enfim, mas o Estado tem outras receitas. eu vou lhe dar de presente depois que eu, viu Marcelo Queiroz, eu vou lhe dar de presente um projeto de lei que eu fiquei aqui imaginando, vou protocolar para só fazer o mesmo em Brasília. Eu vou vincular receita para proteção animal do Estado, do Estado, vou vincular receita. E aí, depois os doutros entram na justiça e falam se eu posso ou não posso. Mas eu acho que o conceito é importante, o conceito que vale aí é o conceito. Quando o nosso querido deputado Max disse assim, eu tenho um bilhão para fazer habitação de interesse popular, é que nós lá em 2006 vinculamos 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não dá um bilhão, no FEIS. Não dá, 280 milhões. Mas o Estado jamais investiu, só o fez no último ano, que investiu 6,5%. A gente foi quase obrigado como cláusula para não aprovar as contas, reduzir para 5 pontos percentuais. Mas se vinculou não o recurso do ICMS ordinário, mas o adicional do ICMS, que ICMS também o é. é só para fazer o registro, agradecer a presença de todos e todas, está encerrada a nossa audiência pública, e vamos agora para a ordem do dia às 15 horas. Tá bom, foi ótimo.